Já avisei que vai dar merda isso O que é isso? Foi a primeira vez que você se meteu na s... Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Duas horas depois... Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Três dias depois... Dois mil anos depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Enquanto isso na sala de justiça. Acorda! Acorda, cara! Acorda, gente! Seu panaca, burro! Um não enxerga. Idiota! O outro não escuta. Eu sou mesmo cego, cara. E você? Você é surdo? Sim! Juntos formam uma dupla imbatível. Parado daí! Parado! Cegos, surdos e loucos. Gente, fala pra mim. Por que que vocês perdem tempo com esse programa ruim? Isso aqui é ruim demais. Isso aqui é ruim. Olha, o âncora tá sem áudio. Vocês sem escutar alguma coisa que ele falou? Eu não escutei porra nenhuma. O microfone tava ok aqui, mano. Não sei que... Mentira! Que deu, é... Você vai fazer bem sincero, ó. Bem sincero pra todos vocês do chat. Pra vocês aí que estão acompanhando a live aí. Now the world don't move To the beat of just one drum